Oi gente, tudo bem que você? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, deixando o like de vocês, o comentário, se inscrevendo no canal você que não é inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificação nesse botãozinho vermelho que tem bem embaixo, gente. Vocês se inscrevam lá e ative o sininho de notificações, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é em collab com a minha amiga Diana. Vou deixar a foto do canal dela aparecendo aqui, tá bom? Pra vocês conhecerem. Vou deixar o link também do canal dela aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Nós estamos fazendo uma collab junto, tá? Hoje vai ser uma faxina, uma mega faxina na cozinha, pessoal. Eu vou fazer na cozinha e ela vai fazer na sala, tá bom? Quando o nosso vídeo terminar aqui, vocês vão lá conhecer o canal dela, deixando um like, deixando um comentário que vocês vieram por mim, tá bom? Ela é uma mulher super, gente, super mesmo bacana. Indico muito pra vocês o canal dela, tá bom? Ela me ajuda bastante e nós combinamos de fazer essa collab junto, tá bom, pessoal? Vocês não vão se arrepender de conhecer o canal dela. Ela é uma pessoa, assim, que ao falar ela transmite muita paz, muita, assim, tranquilidade na voz dela, no canal dela. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom, pessoal? Então, vão lá. Quando terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá no canal dela, tá bom? Conhecer ela, deixando um likezinho, tá bom? Dando uma força lá no canal dela. Pronto, pessoal. Antes da limpeza, ó, quero mostrar como é que tá o meu armário, ó. Ele tá bem sujinho ali. Ele está um pouco sem brilho, ó, por conta que ele está sujinho. Eu tô mostrando antes pra vocês depois verem o depois, tá? Ó, ele tá bem sujinho. Ontem, no último vídeo, que foi ontem, né, eu mostrei pra vocês eu tirando pó daqui, né, pessoal? Mas como vocês podem ver, ó, já está com bastante pó, bastante poeira, por conta que o quintal, ele não tem cimento no chão, no quintal todo, né? Só uma parte. Aí vem muita terra pra dentro de casa. Aí o armário está assim, a pia está assim, o chão está sujo, pessoal. Já varri, mas tá sujo. Eu vou dar uma lavada nele. E depois também vou limpar o fogão, tá cozinhando arroz ali. Se der tempo também eu quero limpar aquilo ali. Se der tempo não, né, pessoal? Tem que dar tempo que a faxina hoje é na cozinha. Então, vou limpar tudo aquilo ali, aquelas prateleiras também. E vou mostrando pra vocês, tá? O que eu vou tá usando, pessoal, na limpeza do armário vai ser esse aqui, ó, a minha misturinha. Aqui eu coloquei, pessoal, água, vinagre e detergente neutro, tá bom? A esponjinha tá aqui. Vou pegar o paninho também que eu vou tá usando. Então, agora eu vou tá tirando tudo de dentro do armário, de cima ali tudo, eu também vou tirar pra começar a nossa limpeza. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau